Olá! Olá! Estão pá? Vais a ser-me escutinhas, não é? Me diga o que vais acontecer a tua tia, não é? Poxa Lucho, filha! Poxa Lucho! Poxa Lucho! Vai lá a vinha dela! Poxa Lucho! Poxa Lucho! Poxa Lucho! Poxa Lucho! Malandro do Lucho! Malandro do Lucho! Malandro do Lucho! Não, não está-se a rir aqui. Já passou, filha? Já passou o Lucho? Vês como passa? Poxa Lucho! Malandro do Lucho! Malandro do Lucho! Malandro do Lucho! Ihh! Já tem a margar o dedo! Tens a margar o dedo, pai! Tem que ir para casa, pai! Estava bom? Tens a margar o dedo, vá! Tens a margar o dedo! Tens a margar o dedo! E ai chumimi! Ah, a argol a dedo! Mãe chumimi! Tens a margar! Ah, já ou argol! E até é muito bonita. Só é um sorrisinho. Um sorrisinho. Já passou um minuto. Até aqui nos pedinhos. Já vou fazer melhor até. Vá lá, Riquel. Já está escurradinho. Já? Vá, vá. Está rindo, Riquel? Vá. 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 Mas a mãe... Já duas fez ambas... Não está a lua... Não está a lua... Ela não é para um puxo menor. Não é para puxo. Mas a quê? Puxo, um estinto. Não, por quê? Ela sabe o que é só um puxo agora. Não, eu já gosto de um pedido já. O único puxo que ela conhece agora é o livro. É, eu... Tem uma cara em muita vida até. Isso, irmão? cadam a mão... Acha o xuxa, filho? Acha o xuxa? Vai parar ali e vier? Já vi. Nossa... É, mamãe! Vê se faz um ao ao ao... Eu mostro a xuxa, mas a minha mãe. Deixa eu fazer um relógio. Eu fui a... Já estás girinho? Gostou a mãozinha? Tem uma furtinha. A furtinha tem... Não, 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 não.